Fala rapaziada da Gasolina, você também é meu amigo, aí torcedor dos clubes, o Anacisa aqui com vocês. Rapaziada, bora falar um pouquinho aqui sobre a explosiva Série B de 2025, porque nós já temos praticamente ela definida, praticamente todos os clubes que vão disputar essa competição, e eu quero falar pra vocês aqui que ela vai ser bem interessante, eu acho que bem mais difícil do que foi essa temporada, hein. Mas antes disso, peço pra você só, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e preste minhas notificações, chegando a marca aí, meus amigos, 45 mil inscritos, duas camisas do Clube do Remo pra você, deixa o like, compartilha nossos vídeos, é muito importante pro crescimento do nosso canal, a sua atividade, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos, tá. Esse vídeo aqui, galera, é patrocitado pela Esportiva Bet, se você nos cadastrou ainda, cadastre-se agora, lá na Esportiva Bet, além de você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito, você ainda concorre a uma camisa do Clube do Remo, e também você tem aí o cash out parcial, e também o pagamento antecipado, como uma das vantagens que você encontra na Esportiva Bet. Tá esperando o quê? Cadastre-se pra concorrer à camisa do Clube do Remo e conhecer melhor a Esportiva Bet. Primeiro comentário fixado. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, bora falar um pouquinho, comentar um pouquinho sobre a Série B do ano que vem. Porque a desse ano, falta apenas uma rodada pra ser definida, o Santos já é o campeão, né, acho que surpreendendo o total de zero pessoas, o Santos é o campeão dessa Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe é o único até o presente momento que conseguiu o acesso, vale a gente lembrar isso, né, temos ainda três clubes buscando o acesso, o Ceará ainda joga na rodada, joga inclusive hoje contra a equipe do América Mineiro, que já não tem mais pretensões nenhuma, e será um dos adversários do Clube do Remo no ano que vem. Bom, vamos comentar um pouquinho aqui sobre como será a Série B do ano que vem. Porque nós tivemos ontem os quatro rebaixados, que trocarão de lugar, como por exemplo, Remo, Ferroviária, Volta Redonda e Atletique, os times que subiram de divisão nessa temporada. Caíram pra terceira divisão, Brusque, Guarani, Ponte Preta, rival do Guarani e o Ituano. Três paulistas. Temos também a possibilidade de três paulistas conseguirem o acesso e ficar apenas o Botafogo de Ribeirão Preto na competição. Apesar também da Ferroviária ter subido de divisão, mas, de fato, aí nós temos que colocar que pelo menos nessa temporada vai ficar apenas o Botafogo de Ribeirão Preto, se os outros dois confirmarem o acesso, o Mirasol e o Novo Horizontino. Bom, a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro está assim hoje. O Mirasol está em segundo com 64 pontos, o Novo Horizontino em terceiro com 64 pontos, e o Esporte Recife em quarto com 64 pontos. Todos esses times aqui já jogaram na rodada, então eles já têm 37 partidas. Aí nós temos o Ceará que joga contra a equipe do América Mineiro com 60 pontos. Se o Ceará vencer o seu jogo, aí Novo Horizontino e Mirasol ainda precisarão ganhar os seus próximos compromissos, né? Pra confirmar o acesso. Se o Ceará perder pro América Mineiro, o que eu acho muito difícil que aconteça, aí Mirasol e Novo Horizontino confirmarão seus acessos, ficarão brigando apenas o Goiás, o Ceará e o Esporte Recife. Então, Mirasol e Novo Horizontino estão torcendo, claro, pra que o Ceará perca o seu jogo. Mas, de clubes que já temos confirmados que vão enfrentar o Clube do Remo no ano que vem, são esses daqui que eu vou citar pra você aqui agora. O Operário, o Vila Nova, o América Mineiro, o Coritiba, o Amazonas, o Havaí, o Rival, a Mucura, Chapecoense, CRB e Botafogo. Esses são os times já aqui confirmados na Série B do ano que vem, além desses que eu citei que subiram. Clube do Remo, Atletique, Ferroviária e Volta Redonda. Bom, rapaziada, temos também possibilidades de rebaixamento no ano que vem, né? Provavelmente vão se juntar esses daqui que eu citei pra você, o Atlético Goianiense, que tá virtualmente rebaixado, ao lado dele o Cuiabá. Temos também a possibilidade de cair Juventude, Bragantino, Criciúma e o Vitória, pra mim, são esses quatro que vão brigar contra o rebaixamento. Então nós podemos ter um Bragantino, que é SAF, e que eu acho que deve ser rebaixado também nessa temporada. Poderemos ter aí um Vitória voltando pra segunda divisão, um Criciúma voltando pra segunda divisão, até mesmo o Juventude que subiu nessa temporada voltando pra segunda divisão. Vai ser uma Série B muito equilibrada, na minha opinião. Não vai ter nenhuma equipe, assim, absurda, tecnicamente, que vai se sobressair. Isso vai acontecer na competição, né? Mas, em termos de equilíbrio, se você for olhar, você vai ver uma Série B bem equilibrada. E nós teremos alguns clássicos, como, por exemplo, o clássico entre Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária. Além do clássico Remu, né? Remu e Mucura. Teremos também, poderíamos ter um Coritiba e Atlético Paranaense. Acho que não vai acontecer esse clássico. Acho que o Atlético vai conseguir se salvar. Mas nós teremos Goiás e Vila Nova. Atlético Goianiense e Goiás. E Atlético Goianiense e Vila Nova, tá? São os clássicos aí que poderemos ter na temporada do ano que vem, tá? Claro, nós teremos também América Mineiro e Atlético, que não é um clássico, mas é um confronto regional, né? Do mesmo estado. Além de Havaí e Chapecoense. Então, teremos clássicos na próxima temporada. O Criciúma caindo também vai se juntar a esses dois aqui em termos de rivalidade. Mas a maior rivalidade, sem dúvida nenhuma, é o Remu, porque, de fato, são dois rivais, arquivais, e, assim, duas torcidas absurdas no Norte. Mas, na minha opinião, vai ser uma Série B bem complicada de se jogar. Vai ser uma Série B que o clube do Remu não pode vacilar. O Remu não pode, chega, se dar o luxo de montar um planejamento péssimo, patético, pra voltar pra Série C do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe a dificuldade que é jogar uma Série C de Campeonato Brasileiro. Você acha mesmo que vão subir esses quatro que foram rebaixados agora, nessa temporada? ainda é capaz de um deles cair pra Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda é capaz do Brusque, ou do Guarani, ou da Ponte Preta, ou até mesmo do Ituano, serem rebaixados pra Série D do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que os quatro não vão subir de volta. Eles não vão subir pra Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Então, essa dificuldade, ela é imposta na competição. É uma competição complicada, é uma competição traiçoeira, que o Remu, mais uma vez, não pode vacilar. vão ter adversários bem complicados nessa competição. O risco de ter um Ceará, um Sport, e um Goiás, novamente, na competição, que são equipes de um poderio financeiro maior. Então, o Remu não pode, mais uma vez falando aqui, se dar o luxo de cometer erros nesse planejamento. Mas e você? O que você acha aí da Série B do ano que vem? Você acha que vai ser um campeonato complicado? Você acha que dá pro Remu fazer um campeonato tranquilo? Dá pro Remu brigar pelo acesso? Ou o Remu vai ficar brigando mesmo na parte de baixo da tabela? Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.